Café Brasilis. Ah, um ótimo programa, hein? Vamos lá com o Café Brasilis, então. É isso aí, agora é uma nuvem. Um, dois, três, quatro. Daqui de cima eu observo Comece o ordinário da vida humana Melissa pra dormir, café para acordar De se eu te ouvir Você não vai querer parar É tão bom ser uma nuvem É tão bom ser uma nuvem Boa tarde, abra você e até a próxima segunda vez É tão bom ser uma nuvem Aqui em cima eu não saio